É o shooter Largo a faculdade pra aprender com situações reais Tenho pra minha bike o meu desejo de conhecer mais 25 anos e sem tempo pra coisas banais Com a certeza que eu consigo fazer muito mais Pra aprender Eu sei que a vida não é tão fácil assim Que é um garoto de ouro pra você Você vai começar a gostar de mim Com a pureza de um golden boy E eu quero me lembrar das experiências que eu já vivenciei Talvez você more mais um por me adaptar E ir embora sabendo que eu consertei Problemas que eu causei E eu quero me lembrar das experiências que eu já vivenciei Talvez você more mais um por me adaptar E ir embora sabendo que eu consertei E que eu te cativei Meu caderno anoto tudo que eu preciso saber Na lição que eu tive que aprender durante esse tempo Também tenho a nota das curvas que eu vi em você Mulheres sempre ficam bravas com o seu não entendo Independente eu to tentando ser Sabendo que quando eu me for você vai pensar em mim Não tem tanta coisa que a cabeça não Só quero que você entenda que a vida não é tão ruim Pedalo como se não houvesse amanhã Sente que qualquer dia a gente se esbarra de novo Nossos destinos se cruzam de novo E acontece de novo Garota de ouro Me ensina a viver Tão pouco, tão novo Só tente entender Eu quero me lembrar das experiências que eu já vivenciei Talvez você more mais eu vou me adaptar E ir embora sabendo que eu consertei Problemas que eu causei Eu quero me lembrar das experiências que eu já vivenciei Talvez você more mais eu vou me adaptar E ir embora sabendo que eu consertei E que eu te cativei Me fala que você não se apaixonou Por esse idiota que só te usou Tentei te fazer entender se não ligou As máscaras caíram e se machucou Seu sonho sempre foi dar flores Pra quem você ama Tem carregado tantas dores No seu coração tão sensível E eu vejo seu olhar Que você ainda tá procurando alguém Alguém te ajudar Encontra alguém que te ame também Mas ainda tem a minha escada a seguir Não me contento com tudo que aprendi No fundo você sabe que eu não sumi Que qualquer dia nós se vê por aí Aprender Eu sei que a vida não é tão fácil assim Que é um garoto de ouro pra você Seu pai começar a gostar de mim Um, dois, três, o quê? Quero me lembrar das experiências que eu já vivenciei Talvez demore mas eu vou me adaptar ir Embora sabendo que eu consertei Problemas que eu causei Quero me lembrar das experiências que eu já vivenciei Talvez demore mas eu vou me adaptar ir Embora sabendo que eu consertei E que eu te cativei Sim, eu quero te sim Eu quero te amar e eu tô com ele Eu quero te amar e eu vou me adaptar 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 e eu vou te falar